Eu sou mau elemento, seus manos morreram, não foi culpa minha Tipo eu só lamento, eles me deviam Eu sou barulhento, sabe como eu chego O pente goiabada não é pra fazer suco As minhas drogas vieram da gringa Só tora de blunt, nós não fuma frio Só amo minha shouty, trajada comigo Kit refletivo igual farol de carro Não rimo de graça, hit de freestyler Se você quer feat, põe de na minha conta A minha jopa não compra Sou patrocinado, só gasto com blunt e maconha Fazendo grana, tô fazendo fama Tô sempre chapado, igual Fredo Santana Essa mina marrenta vai ser minha janta Droga no bolso, vai jogar na Fanta Minha blunt é gorda, vou jogar gás Esse canc é do bom, eu tô vendo gnomo 808 eu viro um monstro Eu vou te dar suco até tu ficar tonto Levo tua alma, teus ouro e teu ice Eu vendo isso, pra compra meus nike Faz terrível real, seu CRJ Postei foto no castro, sua mina deu like Ele não entende, eu sou drogar boy Essa porra aumenta o nível do meu salso Pode tentar brotar de caveirão Tu vai tomar sem ver famosa escuridão Balão mal gordo, eu vou cortar o filtro Cerveja ou balinha, eu bebo até um litro Esses fake thug, creme fictício Meus cria assassina, ainda assina embaixo Tchau Tchau Tchau